Senhor automóveis, é o seu seminovo com taxas a partir de 0.89. E dia dos namorados, tá chegando? Tá chegando. E pra quem não acredita em amor à primeira vista, ofertas arrasadoras pra você comprar seu seminovo. Estrada! Utilitário Working 2018, único dono, completa, por R$ 42,499. HB20! Queridinha HB20, 1.0, completo, 2018, único dono, por R$ 39,889. E quem trouxe ao carro? Melhor avaliação, meu gerente é maluco, paga tudo e mais um pouco. Vamos lá, tem mais. O Onix 1.0 LT 2013, por R$ 31,099. Voyage. O mais procurado pelos motoristas de aplicativo 1.0 Voyage 2016, completinho, por R$ 34,889. Do ladinho tem Tucson. Uma raridade 2008, GLS automática com bancos em couro, por apenas R$ 27,889. E olha o Fox. Com rodas de liga leve em 1.6, Comfortline, top de linha 2017, 35 mil quilômetros apenas, único dono, R$ 41,990. Centra. Esse é da linha executiva, maravilhoso, Centra 2015 automático com bancos em couro, apenas R$ 50,889. E tem Renegade também. Essa maravilhosa Renegade 2016 com bancos em couro na cor caramelo, automática por R$ 63,889. Olha o C3. C3 exclusivo 2013, único dono com teto panorâmico em R$ 32,199. E pra fechar, Etios. Etios Sedan Platinum 2018 automático com bancos em couro, apenas R$ 55,889. Aqui na Amador Bueno da Veiga. Número 3020. Telefone. 3, 7, 2, 1, 8 mil. Manda um atos. 9, 5, 3, 6, 0, 8 mil. Corre pra cá. Vem pra cá. Quanto não é muito bonito. Saem todo u работы da aula pra cá. E aí. safe. Sez com 4, 7, 9, 11.